Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no meu quarto pra fazer um vlog pra vocês sobre sala de inscritos. Eu vou fazer sala de inscritos nesse sábado agora, dia 21 de 5 de 2016, das 13h até as 15h, no servidor Guerra na Selva. Guerra na Selva, vai ser Guerra na Selva, eu nem sei se Guerra na Selva é o mais 5 de experiência, porque não fazendo mais 5 de experiência, pode evitar que entre hack, porque tem muita gente que tá usando patente fake aí pra usar hack, e o hack tá funcionando no crossfire. Hoje eu fui tentar gravar de manhã, eu tomei erro, eu fui jogar crossfire de manhã, fazer um vídeo pra vocês de manhã, eu tomei erro, agora é quase meio dia, eu vou fazer isso umas 8 e pouco da manhã, é quase meio dia. O servidor Guerra na Selva, canal 4 Salernox, e a senha de sempre, 4002-8122 ou 2242, se eu não for fazer ao vivo, se eu for fazer ao vivo vai ser a senha que eu falo na live. Provavelmente eu vou fazer ao vivo, então eu quero que seja ao vivo, quando eu falo a senha na live, e vai entrar as pessoas lá, só que tá na live, beleza? Tá na live quem quiser entrar, caso o contrário não der pra fazer live, eu faço offline mesmo, da... do memorário, normal, coisas do tipo aí, e vai ser a senha 2242 ou 4002-8122, eu falo no chat se for offline, beleza? Alguns minutos antes da live, falo no chat lá do canal, que você vai ser offline ou ao vivo, beleza? Se for ao vivo, vou fazer um vídeo antes. No TS3 airnops.ts3host.com.br ou 198.50.243.442.2337. As regras são simples, eu penso em xingamento pelo banho do TS e da superfacinação de inscritos, o explode no TS vai ser aplicado, o microfone chiando vai ser aplicado se você não mutar. Daremos voz para algumas pessoas porque muita gente falando ao mesmo tempo não dá muito certo, então só algumas pessoas vão ter voz, quem entra no TS a gente vai puxando aos poucos e vai indo, beleza? A gente vai jogando aí, até dar horário, se pá a gente fica até mais um pouco e por aí vai, né? Não dá nada, se chegar depois a gente tenta jogar um pouquinho, né? Porque faz tempo que os outros não jogam comigo. Os modos que a gente vai jogar vai ser os modos aleatórios, menos conflitos entre equipes e procurar destruir. Por quê? Porque esses modos eu já tô enjoado, a gente joga todo dia isso aí, a gente não joga modos diferentes, tipo modos mutação, modos, sei lá, esses modos aí que ninguém joga, Muita gente joga, né? Modos no discurso é 4,5 pessoas, eu acho. Depende do modo. É isso aí, mano. Espero que vocês participem da sala de inscritos, espero que dê pra gente ficar jogando mais tempo, se bobear eu faço até no domingo, né? Desculpem pelo vídeo não ser tão explicativo assim porque eu não sou bom em vlogs e ainda tenho conversar com a galera aqui da rua pra fazer aqueles vídeos do futebol em vinho, tá ligado? Futebol na rua é porque aqui o tempo tá ruim aqui, eu tô gripado ainda, tem essa, que o tempo tá meio chuvoso, estamos lá, tá chovendo ainda, a gente vai organizar isso aí com o tempo. E vai vendo, vou tentar fazer aqueles daily vlogs que pediram lá pra ir fazer um daily vlog, eu vou tentar fazer isso aí, mas eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos nessa, né? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, participem da sala de inscritos, vai ser no sábado agora, dia 21 de 5 de 2018 de vocês, beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo, é nóis!